Música Salve galera do GlassBullet, Naraco, mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal Hoje a gente vai falar sobre os pontos aqui de habilidades, beleza? Que a gente tem disponível no jogo, vou explicar como é que funciona um pouquinho aqui para vocês, beleza? Vamos abrir aqui a mochila, se está chegando no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí também para você não perder nenhuma novidade Só valendo lembrar que isso aqui é uma série do zero que eu estou fazendo, iniciando o jogo junto com vocês Então na descrição do vídeo aí também vai ter a playlist para você poder estar acompanhando desde o início esta minha jogatina, certo? Então aqui a gente tem os pontos de habilidades básicos Pode ver que tem a pontuação aqui, eu estou com 45, eu já evolui praticamente quase tudo Falta isso daqui e a gente vai evoluir aqui Tem este aqui que está bloqueado, porém a gente precisa melhorar a habilidade de lutador Que é justamente esta aqui, certo? Tem aqui também os pontos de sobrevivência Que a gente já tem 420, eu já deixei aqui No início você observa que a sua fome, a sua sede, essas coisas, ela baixa muito rápido, né? Se você melhorar essas aqui, ela vai demorar um pouco mais aí para sentir fome e sede, né? E aqui são de recursos, tá? Para você coletar, está dando chances a mais aí de estar recolhendo alguns recursos Pode ver que eu estou com bastante ponto, eu vou juntando aqui para fazer este vídeo para vocês Então vamos começar aqui com as habilidades básicas Você pode ver que já está tudo no máximo Máximo, máximo, máximo Essa daqui falta Vamos aumentar aqui Ó, agora sim foi para o máximo Certo? Recebido E só vai ficar faltando essa daqui A gente tem justamente a quantidade de pontos necessária E fomos para o level máximo A sessão agora foi liberada Que eu mostrei ali que era somente essa Que estava faltando E a gente está com 870 pontos aqui, ó Conforme você vai colocando, ele vai liberando, está vendo? Aqui vai pedir, ó, 4 pontos Vai liberando mais Certo? E eu vou fazendo isso daqui, ó Vou liberando tudo Conforme você... Ó, são muitos pontos, tá, galera? Aí conforme você vê aí o que fica melhor para você Eu vou liberando tudo aqui Depois eu vou evoluindo isso daqui É... Com mais calma Até, ó, vamos colocar tudo isso aqui Liberar... Eita, liberar tudo logo de uma vez Aí depois eu explico aí, galera Vou fazer um vídeo Completo Explicando como que funciona Cada habilidade Qual habilidade é melhor você evoluir primeiro Se isso que eu estou fazendo aqui Não é bom de se fazer Comentem aí, tá? Eu estou liberando todos os pontos aqui Para, ó, pronto Entendido R$164,00 Conforme a gente vai jogando A gente vai evoluindo, ó Certo? Coloquei todos aqui Level de combate Vamos pegar essas caixas aqui Receber Recebemos uma arma Aqui também Certo? Recebemos todos os itens aqui Umas armas bem interessantes São as caixas ali Para a gente poder estar abrindo Aí conforme a gente vai vindo aqui, ó Aptidão, cortes, tá vendo? A gente está em 0% Então a gente vai evoluindo Esse daqui no decorrer Vamos agora para o próximo Que é esse daqui de 420 Aqui eu já vou fazer um pouquinho diferente, tá? Aqui eu vou Ó, pode ver Eu vou aprender aqui Aprender aqui no máximo, ó Porque esse aqui é importante Certo? Aqui também eu vou aprender no máximo Ó lá, sucesso E vou colocar aqui agora, ó Liberou essa caixa aqui também Caixa de comidas e recursos Ó, pode ver aqui clicando, ó Saúde perfeita Seu corpo é um templo Aumenta a vida máxima do personagem Só que esse aqui ele utiliza 100, ó Tá vendo? Aqui já vai mudando Já é 50 aqui, ó Tenaz Certo? Então eu aconselho você Estar olhando bem aí Como, ô rapaz Como as habilidades Quais habilidades você vai preferir Estar aumentando, beleza? Eu vou fazer o seguinte Eu vou utilizar Toda essa pontuação aqui, ó Vamos usar toda essa pontuação Vou liberar todos Depois eu venho escolhendo a pontuação Tá, ó Vou liberar todos aqui Recebi mais uma caixa Ok? Está tudo lá no depósito E vamos para o próximo Olha, mano Está o tanto de caixa Que a gente recebeu aqui Certo? Vamos colocar aqui agora Aqui é a mesma coisa Vamos liberando Já liberou aqui Ó, caça amador Você sabe como matar um animal Chance de pilhar carne extra Ó lá, ó Então tem Mano, é muito bom Essas habilidades aqui, ó Aqui também Lenhador mestre Chance de achar Tábuas brutas Aumenta Beleza? Eu vou fazer isso aqui Como eu estou Juntando tudo, ó Mano, olha galera Nossa, é muita coisa É muito ponto Eu aconselho você estar Vendo aí qual que é o ponto A pontuação melhor que você quer Tá? Vou colocar aqui tudo Vou gastar isso tudo Depois eu junto de novo Vamos pegar essas caixas Ó, aqui já veio itens interessantes Galera, ó Muito bom, mano Pacote de recursos level 3 Recebemos Vamos pegar isso aqui também Mais aqui Fui lá para o baú Recebido E receber esse outro recurso Aqui também Que sensacional Pronto, recebemos todos os itens Então conforme agora Você vai evoluindo Pode ver que eu já estou Com todas as habilidades Agora disponíveis E é só eu ir evoluindo O personagem, tá? É... A gente vai conquistando Esse daqui Conforme a gente vai farmando Pode ver que eu estou No level 38 ainda Então, mano A gente conforme vai evoluindo Aí vai ser muito sensacional, tá? Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe essa avaliação no vídeo Aí não tem problema Se você não gostou também Deixe aí o seu dislike O importante é você avaliar E interagir aqui com o canal, tá? Eu fico muito feliz aqui De você estar interagindo Deixe seu comentário também Aí para fortalecer O que você quer trazer no canal Se você... Poxa, pô, Letícia, você fez isso Não era para ter feito isso não Comenta aí também Porque é que nem eu estou falando Eu aprendo com vocês Vocês aprendem comigo E conforme a gente junta Todas essas coisas aí O aprendizado de cada um E monta vídeo Para ajudar o restante da galera É assim que funciona, entendeu? Tipo, não venha me criticar Falar palavras aí Tipo, ah, não sei Porque não vai adiantar, cara Você não vai melhorar Em nada a situação de ninguém, certo? Se você tem alguma crítica Faz uma crítica construtiva Ajudando, certo? Se você me ajuda Eu ajudo as outras pessoas As outras pessoas Elas ajudam as outras E é assim que funciona, tá? Nunca odeie no coração Um grande abraço E fui!